Música Noite árabe é uma noite sem dúvida uma das mais bonitas e mais esperadas pelo associado do Clube Monte Líbano, não é doutor? É, a queijo e vinhos, depois vem o jantar árabe, né? Em comemoração e independência do Líbano. E hoje aqui tudo muito caprichado com a decoração bem temática, do jeitinho que o pessoal gosta, né Cé? Tá linda, maravilhosa, nota mil pra essa decoração. Como é que vai ser a apresentação de dança? O tradicional nosso, né? Com as meninas do clube, com a professora Carol, né? E o tradicional, a dança. Quantas meninas se apresentam hoje? São 15, 15, é. Menu, tudo muito caprichado pelo Ed? Pelo Ed, deve estar maravilhoso. E doutor já tá mil por hora com a organização do Alexandre Pires, já tem outdoor aí fora. Tá, tá, tá. Segunda-feira agora, dia 28, começa a entrega das senhas. Então, estamos a todo vapor, até o dia 8. E no dia 9 nós vamos fazer o sorteio das mesas. Bom, é aniversário do clube, né? Quando o Alexandre Pires... É, vai ser aniversário, 89 anos, é. E hoje nós estamos comemorando 76 anos da independência do Líbano. Hoje quantas pessoas tem aqui? É 540. 100 a mais do que o ano passado. Então, no QGV, então, deu 200 a mais. Graças a Deus, associado, tá correspondendo, tá vindo, e nesse tipo de festa. Que o clube tem, tem, tem sócio que gosta desse tipo de festa. Então, nós estamos fazendo. Depois já é ano novo, né, doutor? Vem, vem o ano novo, né? Com o Réveillon, né? Se Deus quiser, nós vamos fazer um Réveillon bem caprichado. Família, família pro clube, família. Isso aí é sempre família. Boa festa pra gente, né? Obrigada. Boa festa pra gente. Uma das noites mais esperadas do clube Monte Líbano é, sem dúvida nenhuma, a noite árabe que celebra aí a independência do Líbano. E eu estou ao lado do Pedro Nimer. Pedro, tá tudo lindo, o pessoal tá adorando. Tá só começando, né? É, realmente. O Ed foi muito feliz na decoração, com requintes de muito bom gosto e luxo. Uma delicadeza muito grande. Eu acho que o associado vai ter uma noite ímpar e uma noite inesquecível aqui hoje no clube Monte Líbano. Tá de parabéns, doutor Nadim, sempre fazendo essas festas cada vez melhor. Então, eu tenho absoluta certeza que o associado vai sair daqui realmente com uma satisfação muito grande. Bom, hoje é um dia muito importante também para as meninas que praticam aí o ano inteiro a dança do ventre. Hoje é o dia da grande apresentação delas, né? É, realmente. Elas... A professora Carol é uma grande profissional, né? Uma pessoa que tem muito critério. Então, eu tenho absoluta certeza que a apresentação delas vai ser o momento mágico da festa também. E sem contar também o Ed Buffet, claro, que vai arrasar mais uma vez aí nos quittudes. Olha, já comi uma espetinha de carneiro divino. Tudo que o Ed faz e coloca a mão é muito gostoso. Então, o pessoal aí vai ser muito bem servido. Diversos tipos de comidas árabes aí. E eu acho que vão sair daqui felizes. Bom, noite árabe aqui no Monte Líbano. E aqui está Eleus Spayba, doutor Eleus Spayba. Qual que é a sua descendência? É uma miscigenação muito grande. Mas tem português, tem italiano, tem até um ramuzinho africano. É uma miscigenação. Mas, quem mora em Rio Preto, quem vive em Rio Preto, quem conhece Rio Preto, gosta de comida árabe, gosta das noites árabes de qualquer maneira, né doutor? Olha, o Monte Líbano é um clube que... É o maior clube Monte Líbano que nós temos na América do Sul. Jura? É o maior clube Monte Líbano da América do Sul. E a Colônia. Aqui é muito grande, São José do Rio Preto, né? Você pode ver que as grandes avenidas aqui, é nome da Colônia. Tem o Nadim, que é um presidente que é a cara do clube. Então, estar aqui hoje, na Noite Árabe, é um prazer muito grande estar junto com a sociedade e com a colônia. E os planos, doutor? Olha, por enquanto, na profissão, muito animada, grandes desafios pela frente. Na política, eu brinco que política é só em ano para. Ano ímpar, a gente tem que trabalhar. E vocês estão aí? Seu filho está aí também à frente do Ultra X, né? É o Fernando, meu filho mais velho, radiologista. Hoje, chefia de uma unidade de radiologia dentro do hospital das clínicas. E agora também, né, se dedicando também um pouco à iniciativa privada aqui em Rio Preto. Então, obrigada, doutor. Hoje é noite para comer carneiro, né? Bora lá, né? Vamos experimentar, vamos experimentar. Depois que eu conto para vocês. Hoje é noite para comer carneiro, né?